E este aqui é o Cristiano Ronaldo. Um dos melhores jogadores de sempre. Para muitos, o melhor. E nós hoje vamos jogar com todas as cartas do Cristiano Ronaldo no FIFA 23. O Cristiano tem 7 cartas especiais neste FIFA 23. Infelizmente, uma delas já era SBC, que era a carta flashback dele. Já não o podemos fazer, portanto nós vamos começar o desafio com o Cristiano Ronaldo do. E como é que nós vamos poder passar para a carta seguinte? Nós com cada carta vamos ter que completar um desafio. E quando completarmos esse desafio, podemos passar para a carta seguinte. Mas claro, nós não podemos ir para Ju sem uma equipa. Portanto, vamos montar aqui a equipa do Cristiano Ronaldo. Na baliza, Iker Casilhas. Depois, a defesa direito, Llorente. No centro da defesa, vamos ter Rio Ferdinand, juntamente com Ruben Dias. Do lado esquerdo, Nuno Mendes. No meio campo, vamos começar aqui com Parques e Sainz. Para fazer dupla, Rabiot. Para começar num ataque, vamos ter então aqui Chiesa. Uma das melhores cartas neste FIFA 23, Rashford. Outro avançado desta equipa, Eusébio. E como vocês podem ver, é a equipa com 6 de jogadores que já jogaram na mesma equipa ou na seleção com o Ronaldo. Menos o Eusébio, porque o Eusébio, pronto, digamos. E o primeiro golo que nós vamos ter que marcar com o Cristiano Ronaldo será um golo qualquer. E logo na primeira oportunidade, Ronaldo mandava ao poste. E um passo a rasgar a defesa deixava Ronaldo isolado. Bang! O primeiro do Cristiano já estava. A próxima carta do Cristiano Ronaldo será esta Rule Breaker 91, ainda nos tempos do Manchester. Em 2009, contra o Porto, o Cristiano Ronaldo fazia um golaço do meio da rua. E por isso mesmo nós vamos ter que marcar com esta carta Rule Breakers dele, um golo de fora da área. Nas primeiras tentativas, ainda estávamos a arranjar posição para o remate. Mas depois de algum tempo, o homem faz isto. Ui, que golaço, Cristiano! Vamos lá, estou a comprar o primeiro informe do Cristiano Ronaldo. Nós todos sabemos que o Ronaldo é muito conhecido por ser o Penaldo. Portanto, nada melhor que neste desafio ser marcar o Penaldo. Vamos lá, Cristiano! E está feito! Vamos! Este desafio do Cristiano Ronaldo está a ser muito fácil. Quase tão fácil como tu deixares o like e subscreves ao Penaldo. A próxima carta do Cristiano Ronaldo que nós vamos usar será este 92 informe. Nós todos sabemos daqueles saltos que o Ronaldo dá e até parece que fica parado no ar e depois marca de cabeça. Pois é, o desafio desta carta 92 será marcar de cabeça. E lembram-se de eu ter dito que isto estava fácil? Bem, deixou de estar. E fazer este desafio ainda levou algum tempo. E nós, inclusive, marcámos de cabeça com o jogador errado. Mas depois tivemos um caso. O Ronaldo... Bem, Cristiano, pô! A segunda melhor carta do Cristiano Ronaldo neste FIFA 23 é este Team of the Season Moments 96. Portanto, vamos adicionar-lhe aqui à equipa. E o objetivo com esta carta é marcar um at-trick. Cristiano, com um grande trabalho de pés, tirava o defesa. Bang! O primeiro já está do papai. Vamos! E o homem continuava a destruir a defesa. Penalti, Juiz! Também vi, também vi, Juiz! Também vi, Juiz! Não podemos falhar com o papai. Bang, Cristiano! Let's go! E depois de uma arrancada monstra, foi só ajeitar e... Bang, Cristiano! Bang! Quinto a 15 milhões de coins a um mês do próximo fim. Neste caso, do EA Sports FC, Cristiano Ronaldo de Fútis 99 está na equipa. E todos nós sabemos do mítico golo roubado do Puscas de pontapé de bicicleta contra a Juventus. Qual é que é o objetivo desta carta? Fazer o pontapé de bicicleta. E logo na primeira tentativa, conseguimos algo parecido. Ui, isto conta? Não, não, não conta, não conta. Mas não foi bem como eu queria e continuámos a tentar. E como se diz, a terceira é de vez. Se quiseres saber como é que eu tirei este Cristiano Ronaldo de 99, é só veres este vídeo aqui. Venci o FIFA 23 em menos de 24 horas. Passa por lá.